Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos no mapa Alcatraz, isso, Alcatraz exatamente, mapa de DLC, nunca joguei aqui, nunca. Pouca gente jogando, é três de cada lado, opa, alguém morreu pra lá, então bora pra lá, Alainara correu pra cá, ele pensa que eu não ouvi, meu amigo, você acha que eu sou surdo, é? Eu só não escuto de um lado, filho, não porque eu sou surdo, é porque a televisão só funciona de um lado, filho, a televisão só funciona de um lado, filho, a televisão só funciona de um lado, filho, a televisão só funciona de um lado, filho. Então, eu só escuto do lado esquerdo, né? Do lado direito não funciona, então, normalmente quando eu vou procurar algum, algum respawn, alguma coisinha, eu tô sempre fazendo assim, né? Sempre rodando e andando e fazendo assim, porque é só do lado esquerdo. Vou colocar o respawn, vou colocar o respawn aqui embaixo, porque eu não quero que chame muita atenção. É meio difícil não chamar a atenção, né? Mas... Faz barulho, né? Mas como tá meio afastado do... do miolo, pode ser que, né? Eu tô ouvindo o respawn. Tá aqui. Os caras não dão assim, bicho. Nossa, é o caçamba. Essa aí tá. Tá aqui. As unidades aguardem que transmitido vai cessar. Ah... Ah... Banheiros... Banheiros... Essa arma aqui, ela é bem assassina. Tão vindo o respawn. Dirixado do meu lado esquerdo. Acho que tá em cima. Ou então, mais em cima ainda, né? Putz, cara. Tem mais em cima? Tem não. Tomou só uma, pai. Eu escuto, mas eu não vejo. Tá no telhado? Tá lá embaixo? Eu já não tô escutando. Eu teria que andar no Walker. Pra escutar. Ah, velho! Não consegui mirar direito, cara. Que bosta! Acho que fica ali atrás. Bora. Vamos pro Alfa, agora. Matéi, matéi, pães de danos. Valeu, cara. Situação sob controle. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco bravo. Escuta o respawn. No meu lado esquerdo. Mas o problema é... Onde? Acabou pra você. Politeu aí. Certo, é tudo o local. Vamos embora. Hum, é um gancho. Deve ser uma arma especial, mas não é. Tem uma câmera bem aqui, ó. Vamos embora. Vamos embora, tio. Vezinha saindo. Porta das unidades, nós estabilizamos a distorção. Vamos embora. Vamos embora. É um maluco aqui na base. É um maluco aqui na base. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Pegar F2M aqui e não dá pra pegar. Eu tô de médico, né? Putz. Eu tô de policial. Ah, dá o jeito. Vambora. Dá o jeito. É um maluco. Vem o maluco, vem embaixo. Ah, vem o cara tá onde? Tá no teto. O cara tá embaixo. Tava aqui, ó. Morreu. Estou preso? Ah, socorro. Acabou. Acabou a esterilha. Certo, temos o local. Ei, que de médico. Vai, dá uma bombada aí. Bravou. Morreu. 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 Morreu também. Eu escuto o respawn. O problema é achar. Morre não. Morreu. O bagulho do respawn faz barulho. Eu não sei se é em cima, se é embaixo. Eu não faço ideia se é em cima, se é embaixo, se é no meio. Não tem ideia. Discuta o barulho, mas não acha. Seria necessário fazer um interrogatório nesses bandidos. Esses marginal. Ai. Fui dead. Ah, velho. Eu não vi o cara. Eu não vi, não vi, não vi, não vi, não vi, não vi, não vi. Vocês estão com hacker? Deixa eu ver se vocês estão com hacker. Porque, sei lá, o cara foi igual o missile segue em cima do cara. Ah, velho. Mori. F2000 é F2000, cara. Isso é uma carnificina grande essa arma. Ah, velho. Eu não vi o cara. Tem que aumentar o brilho. Eu não estou vendo nada aqui dentro. Tem canto que é muito escuro. Eu não vi o cara. Eu vi só a arma rosa dele, mas ele mesmo eu não vi. Deixa eu tentar e sim. Porque lá fora também vai ficar muito claro. Ah, velho. Ah, se tivesse o Uriel aqui para dar um choque nesse povo. Uriel, cadê tu, Uriel? Preciso da sua pessoa. Vai dar um choque. 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 Não vai desse lado, não. É do lado de lá. Vai, vai tudo. Tirem esses pulsos de cima de mim. Pra cá, deixa eu ver Tá desse lado de cá Ó, tá desse lado de cá Agora, o problema é Qual vai andar? Ah, velho, não tô mais nem vendo os caras Não tô mais nem vendo, os caras tão invisíveis Eu tô morrendo Esse respaldo tá muito bem colocado Porque eu não tô bem não Coloca o bicho, ó Corre, bicho Quando eu entrei naquela porta Eu vi o barulho mais alto Eu acho que ele não tá no bloco Eu acho que ele tá fora Ele não tá no bloco Ele tá fora Ele tá fora do bloco Ele tá do lado de lá Fica esse aqui Ah, os pingarros foram duplos Deixa eu vir pra cá Pelo lado de fora mesmo Eu não quero um MV Ele não tá Aqui não tá Bom Tem um telhado, né? Não tô ouvindo barulho de nada no telhado Então não tá no telhado Mas é um bom lugar pra guardar Pra colocar um respaldo aqui no telhado É um bom lugar Não joga muita gente mesmo aqui Na velha geração Pra cá Os caras passam Morreu Pra largar a mão de ser trouxa Morreu também Mano, isso aqui é muita bagunça Que é muita bagunça 14 barra 11 Que coisa ridícula Também eu não conheço o mapa Também Tem pra olhar Pois é isso Espero que tenham gostado de mais um vídeo No mapa Alcatraz Muita nessa Fiquem todos com Deus Deixa um like Se inscreve no canal Tchau Tchau, tchau.